Hoje vocês vão se surpreender com o pão francês que vamos fazer com apenas 4 ingredientes. Quando me enviaram essa receita eu pensei comigo, vou testar e ver se realmente fica bom. Se eu gostar, eu posto. Então, se vocês estão assistindo esse vídeo, é porque deu super certo. Então vem comigo! Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim! Para começar, vamos colocar 2 xícaras de farinha de trigo. Meia colher de sobremesa de sal. Eu vou colocar ele aqui nesse canto. Um pacotinho de fermento biológico de 10 gramas, que vou colocar ele nesse outro canto aqui, para ele não ter contato diretamente com o sal. Misture bem os 3 ingredientes, que agora vamos vir com a água gelada. Já deixe aqui nos comentários de qual cidade você está nos acompanhando, que eu quero mandar um abraço especial para você. Agora vou adicionar a água gelada. Não tem uma quantidade certa, mas é mais ou menos uns 300 ml. Mas vai aí, adicionando aos poucos, para não passar do ponto. E a água tem que ser gelada. Quanto mais gelada ela estiver, melhor vai ficar nosso pãozinho. Por isso, eu coloquei até umas pedrinhas de gelo aqui. Ah, e se você é novo por aqui, aproveite para seguir nossa página. Postamos vídeos novos todos os dias. Gente, acabei passando um pouco do ponto de água. Já fiquem atentos aí, para não acontecer com vocês. Vou montar nossa bancada, que já está higienizada, e chegar ao ponto necessário. Agora, vou acrescentar mais um pouco de farinha, para deixar no ponto de sovar. Já que coloquei água demais, é só colocar mais farinha, que chegamos no ponto ideal. Esse é o ponto. Agora, é só sovar. Você vai sovar, até ver que ficou uma massa totalmente homogênea. Você vai saber se já está bom, quando ela chegar nesse ponto aqui. Agora, vamos levar para o refratário, e deixar descansar por uma hora. Gente, olha como ficou nossa massa. Agora, vamos abrir a massa, e enrolar nossos pães. Faça um por um. Pegue uma quantidade, mais ou menos desse tamanho, ou de sua preferência. Abra ele assim, e enrole dessa forma. Nossa massa deu seis pãezinhos. E hoje, quero mandar um super beijo para Severina Araújo, que não deixou de onde está nos acompanhando, mas está sempre curtindo, comentando e compartilhando nossas receitas. Obrigada pelo carinho, Severina. Faça você também como ela, e participe com a gente. Eu vou colocá-los no papel manteiga, mas se você não tiver, basta simplesmente untar a forma. Agora, vou fazer um corte no meio, para dar o formato do pão francês. E vamos deixar ele descansar por mais meia hora, que é o tempo que vamos deixar nosso forno aquecendo a 220 graus. Se passar uns 30 minutos, e olha só como estão ficando nossos pãezinhos. Agora, o mais importante, vamos molhá-los com água bem gelada. Se você não tiver pincel, você pode passar com um borrifador também, ou até mesmo com um pano. E agora, vamos levar para o forno por 30 minutos. E olha gente, como ficou nossos pãezinhos. Agora, é só deliciar. Eu fiz aqui um café quentinho. Gente, e não é que ficou bom? Eu me surpreendi com esses pãezinhos. Agora, eu mesma vou fazer os pães aqui de casa. Façam aí na casa de vocês, e me falem aqui nos comentários, como ficou o pãozinho de vocês. Então, essa foi nossa receita de hoje. Que Deus abençoe vocês, abençoe a família de vocês. Um super beijo, e até o próximo vídeo. Tchau!